E aí, rapaziada, beleza, mano? Como é que vocês estão? Eu sou o Teco Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Seguinte, estou aqui na Rua do Grau, estava aqui dando um treininho, mano. E seguinte, hoje é vídeo com a Pop, vocês já viram na Thumb, claro, que a gente vai trocar o escapamento dela, mano, porque vai ser a primeira vez que a gente vai colocar um escape barulhento na Pop. E eu quero saber o barulho que vai ficar. E é o seguinte, os meninos lá da Via Motos, o Jão, o Vini, o pai dele, o Claudemir, irmão, os caras são muito firmeiros, eles têm um escape lá, que antigamente eles tinham uma Pop igual a essa aqui, só que a ideia deles era preta, era um pouquinho mais antiga. E o escape está lá sobrando, e eles falaram, mano, pega aqui, faz um teste, vê como é que vai ficar. E, mano, vou lá, vou colocar, é um Fortuna, mano. Muita gente já pediu para mim colocar Fortuna aqui também. Eu queria colocar de verdade mesmo, eu queria colocar, ó, aqueles 2 em 1 lá do Motocar Escape. Nossa, aquele escape é bravíssimo demais. Mas vamos ver, vai para frente, né, vamos aproveitar aqui, esse aqui está de graça, a gente pode pôr lá, testar, ver como é que vai ficar. Quem sabe eu não gosto também e compro deles, né, não sei. Vamos ver como que vai ser. Mas o projeto da minha Pop é outro, eu quero fazer outro tipo de coisa. Então esse escapamento eu acho que vai ser mais emprestado mesmo para o visório, só para a gente ver como é que vai ficar, mano. Seguinte, estamos aqui com a Pop zona, zero, sem placa, meu amigo. Então a gente vai jogar o escapão, a rabetona, como é que está? Tortona. Mandei mensagem aqui para o Vini, ele falou que pode ir lá, então eu vou colar lá na loja dele agora, mano. Então vamos lá, a gente vai trocar o escapamento, vou ter que esperar esfriar, claro, né, vai demorar um pouquinho. E, dependendo se não ficar muito grande, nesse vídeo mesmo aqui a gente já dá um rolê para ver como é que vai ficar. Se não a gente faz outro videozinho rapidão, aí não custa nada, vocês vão assistir o outro. Calma, irmão, não é assim que faz... O que custa? Custa a internet, mas a internet é descontada no mês inteiro. Então, vou ver bem, sabe quantos que sai cada vídeo que você assiste? Meu, não sai nem um centavo, é de graça. Acertou. Então vamos lá, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, vamos que vamos. A gente deu uma folgada e esses últimos dias ficamos sem vídeo, mas já estamos voltando aí, ativa de novo. Quero trazer uns conteúdos diferentes para vocês. Claro que eu vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, né, mas eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente. Conteúdo de game, tá ligado? Tem uns jogos muito loucos aí, o editor falou para mim jogar um jogo de terror, vamos ver. Quem sabe a gente não traz ele para o canal. Então agora vamos lá para a casa do Vini, vou dar um rolezinho até lá para vocês verem como é que está o barulho, mano. O barulho... Não tem barulho. Ué, vocês vão ver, vou andar aqui e vocês vão ver. Estava aqui agora treinando um grauzinho e agora vocês vão ver, ó. De repente eu vou entrar nessa lente, ó. Aí, rapaziada, só para vocês verem de como é que é. O barulho não faz barulho, mano. Não dá para vocês escutarem praticamente nada. Uma tia silenciazinha no último. E isso que está sem filtro já, hein. Vai. Vai. Mano, é muito levinha essa moto. Gostoso demais. Só que a roda dela ainda continua parando, mano. Eu já desativei o freio. Vamos ver se eu dou uma raladinha. Caramba. Caramba, mano. Tem que descer bastante para ralar forte, velho. Faz tanto tempo que eu estou limpindo, mano. Ó, não consigo ralar. Quer dizer, eu ralei até ali, né. Eu consigo, mas estou destreinado. Preciso pegar o grau da altura para poder perder um pouco do medo. Porque faz tempo que não empina. Então, você não dá para chegar já, sair ralando tudo, meter o louco. Eu, pelo menos, tenho medo. E o freio da bicha está bom, hein. Você rela já quer derrapar. Mas, ó. Se liga. Bora o enxofre. Não tem nem graça, senhor. E se liga que daqui a um dia também no canal, a qualidade da rádio vai aumentar um pouquinho, meus lindos. Vou trocar a GoPro que eu estou usando. A que eu uso hoje em dia é uma 5. A 5 Black. Ah, eu comprei uma 9. Dava para mim ter comprado a 10 também. Mas eu não quis. Quis comprar a 9 mesmo. Tava um golinho mais barato. Falei, ah, vamos economizar essa graninha, né. Então, daqui a um dia, mano. A qualidade vai estar bem da hora para assistir. Daquele naipe. Tem que ir evoluindo, né. Fazer o quê? Tem que gastar dinheiro para tentar... Para tentar cada vez mais fazer o 6 a xixi, né, mano. Porque, querendo ou não, dá muita diferença a outra GoPro dessa aqui, né, pai. Você é louco. Toma. Toma, salvinho. Vamos passar então. Obrigado. Já estamos chegando no centrão, hein. Que frio que o outro já. Fazendo graça já para tomo. Ó, como é que dá o de quebra, ó. Se erra, dá no meio do carro. Bom, nós já estamos chegando lá no... No Vines. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Por aqui. Nós já estamos chegando lá na loja lá. Dependendo, nós já troca lá mesmo. Se ele não estiver com muito trampo lá. Tipo, eu mesmo troco, mas tá ligado. Mas para não ficar atrapalhando. Mas eles deixam assim. O moleque é firmido. Então, tem a chance. Segura aí. Porque já a gente tá de bóia, cara. Bom, rapaziada. Cheguei aqui na oficina, aqui na Via Motos. Os caras estão trabalhando lá na oficina. Nem quis atrapalhar eles, colocar a moto lá dentro. Porque os caras estão na disputa lá por causa de ferramenta. Lá que todo mundo tá cheio de trampo. E seguinte. Já deixei aqui. Já esfriou o motorzinho. Já tá deles. E, mano, é muito simples arrancar o escape da Pop. Ó. Observe. O que você vai precisar primeiro? Arrancar aqui. Tem um parafusinho de chave 12 aqui embaixo. Ó. Arrancou. Simples, simples, simples. Mano, não tem segredo nenhum. Pra quem tiver uma Pop nunca... Não soube como arrancar o escape, ó. Uma chavinha 12. Você já faz sucesso aqui, meu lindo. Vem comigo, ó. Tiramos aqui. Qual que é a próxima ferramenta que vai precisar? Tiramos aqui na frente. Guarda que você vai usar de novo. Agora. É só arrancar isso aqui, ó. É um parafuso de chave 19. Deixa eu ver se eu trouxe a chave 19. Não trouxe. Mas pera aí que eu vou lhe pegar. Bom, peguei lá. Já soltei, ó. Tirou aqui. Arranca tudo o parafusinho deles. Tenta não marcar, né? Pra não ficar feio. Empurra pra dentro, meu amigo, ó. Já era. Sacamos o escape. Eu nem vou trocar o anel de escape. Que geralmente tem que trocar. Porque é novinho. Eu acho que não tem necessidade, ó. Pra arrancar, você vem trabalhando ele aqui, ó. Pronto. Sacamos. Ó o escapão original da Pop. O que é que é? Ó a curvinha, mano. Que fininha. Mano, é muito fino. Mano, você é louco, Bog. Por isso que o Bog prende tudo, não dá rendimento nenhum. Não que o outro seja maior. Sabe que é maior? Ó, se liga. Esse aqui é o furto não brabo. Ó. Ó a diferença, mano. O boca usam abertão. E eu acho que o cano dele é um pouquinho mais grosso aqui, hein. Vamos colocar do lado pra ver? O que vocês acham? É a mesma coisa. Não dou nada, não. Então, mas aqui, a saída tudo é bem maior. Então, é pra dar um rendimento. É pra dar um rendimento bem mais gostosinho, né, moto? Você é louco. Ó esse aqui. O escape é bem menor. Ó a diferença de tamanho, ó. Um cada um no chão. Diminui bastante. Então, vai diminuir peso. E o que vocês acham? Acho que vai dar mais velocidade, mano. Ela dava, assim, raramente conseguia limitar a quarta marcha dela. Dava 115. 115 ela limita. Quem sabe que o escape agora, né, não consegue dar um pouquinho mais ou até mais rápido, né? Agora, vamos pegar, montar tudo de volta, colocar na bichona e já a gente volta aqui. Nossa, cansei já, hein. O panel viu o barulho e pra ver como é que vai ficar. Demorou? Guarda aí. Olha, rapaziada. Ó como é que ficou instaladinho. Onde você pensa que vai? Estudar. Ah, estudar. Ó. Chamba. Vamos ligar. Posso cortar de giro aqui dentro, moço? Certeza. Ah, tem que dar lento, ele é silencioso. É isso aqui. Silenciosinho. É, agora já não tá tão silencioso. Gervoso. Quanto você usava na sua, dá uma diferença? Eu falo a verdade ou a mentira? A mentira. Então dá, mano. Nossa. Pode cortar de giro? Pode cortar de giro? Pode cortar de giro? Ah, o meu ouvido. Chama. Agora vai fazer barulho. E toma. Daí tá de porcuna agora. Nossa, estralado demais, é? Meu Deus do céu. Nossa, não sabia que ela tá estralado desse jeito, não. Eu vou ser preso, certeza. Você ia pra Londrina com isso aqui? Aquela aberração e a moto não anda. Meu Deus do céu. Só vou usar uns dias só, nego. Obrigado por ter emprestado. Nós. Quem quiser comprar esses cabos vai estar aqui, né? Faz o pixel, por favor. Aí, galera. Quem tiver uma pop Gingambé e quiser comprar, apesar que ninguém tem pop Gingambé, tiver duas ou três pop é difícil. Contando com a minha. E as que tem, os caras usam pra entrega. Duvido que eles vão por escape. Mas é isso aí, ó. Tá aí. Colocamos o escapão. Eu ia dar até um rolezinho hoje, mas já tá ficando escuro pra caramba. Então se liga que amanhã cedo eu vou fazer um vídeo dando um rolezão com o escapão. E vamos ver se vai dar diferença ou não, né? Vocês estão ligados, né? Tem que testar. Eu gosto de ver na prática, fechou? O vídeo foi esse. Até o próximo. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.